Olá, boa tarde. Estamos de volta com as informações do governo federal. A atuação do governo brasileiro no enfrentamento ao vírus Zika foi elogiada pela Organização das Nações Unidas. O repórter João Pedro Neto tem as informações. O Sistema das Nações Unidas no Brasil saudou o anúncio da presidenta Dilma Rousseff sobre o engajamento de todos os recursos do Estado brasileiro no combate ao mosquito Aedes aegypti. Segundo a nota, o governo federal e a população brasileira estão enfrentando com energia a emergência de saúde pública provocada pelo vírus Zika e pelos casos de microcefalia. O texto das Nações Unidas destaca que o combate ao mosquito Aedes aegypti é a principal forma de prevenir casos de Zika e de complicações associadas à doença e que o problema já afeta vários países, o que exige uma resposta coordenada. A organização afirma que as entidades das Nações Unidas no país estão à disposição para colaborar com o enfrentamento a essa ameaça à saúde pública. De Brasília, João Pedro Neto. Termina amanhã às 11 horas e 59 minutos o prazo para os pré-selecionados ao Fundo de Financiamento Estudantil concluírem a inscrição pela internet no fiesseleção.mec.gov.br. O FIES financia cursos superiores em faculdades particulares. Nesta edição foram oferecidas mais de 250 mil vagas em 1.300 instituições de educação superior. Pode participar do processo seletivo o estudante que fez o Enem e teve pelo menos 450 pontos na média das provas e nota acima de zero na redação. A partir de março, o brasileiro vai pagar menos pela energia elétrica. O anúncio foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. A conta de luz vai ficar pelo menos 3% mais barata a partir do mês que vem. Isso porque o governo vai desligar sete usinas termoelétricas no país que têm um custo maior para gerar energia elétrica. Com o desligamento, a cor da bandeira tarifária na conta de luz também passa de vermelha para amarela. E o custo de geração por quilowatt-hora cai de R$ 3,50 para R$ 1,50. A economia para o setor elétrico durante o ano será de R$ 7 bilhões. O ministro de Minas e Energia afirmou que o país não corre nenhum risco de desabastecimento de energia elétrica. Nós estamos tomando todas as decisões de forma prudente para que tenhamos não apenas energia armazenada nos reservatórios, como também nós possamos recuperar o déficit hidrológico que aconteceu nos últimos três anos no Sudeste e no Centro-Oeste e ao mesmo tempo no Nordeste, que nós estamos saindo de um ciclo muito longo de seca e de grande estiagem na região do São Francisco. Um carnaval sem transtornos, pelo menos para quem escolheu viajar de avião. Para dar mais tranquilidade aos passageiros, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, realiza desde a última quarta-feira a Operação Carnaval nos oito aeroportos mais movimentados do país. A fiscalização foi reforçada principalmente nos terminais do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife. A ANAC quer evitar que as empresas façam overbooking e também informem aos passageiros sobre atrasos e cancelamentos de voos. Caso algum passageiro seja prejudicado, a orientação da agência é para que ele primeiro procure a empresa aérea e se o problema não for resolvido, ele faça uma reclamação pelo telefone no número 163. A Operação Carnaval termina no dia 15 de fevereiro. O Homem Camisinha, personagem criado para a campanha de prevenção a HIV e doenças sexualmente transmissíveis para o Carnaval deste ano, estará nas ruas, entre escolas de samba, blocos e trio elétricos para incentivar o uso do preservativo. O Ministério da Saúde vai distribuir 5 milhões de preservativos durante o Carnaval de rua em oito estados do país e no Distrito Federal. A iniciativa faz parte da campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, com foco no período de folia. Alertas informativos vão ser reforçados nas TVs, rádios e redes sociais e também vão estar presentes no transporte coletivo. Neste ano, o Ministério também vai incentivar a testagem para as DSTs e informar sobre a profilaxia pós-exposição, procedimento que evita a proliferação do HIV nos casos em que o tratamento for iniciado em até 72 horas após a exposição ao vírus. Nós voltamos às três da tarde com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.